Comecei com todo estilo, espero que não tenha quebrado Poco F6 A linha de intermediário mais aguardada do ano pelos fãs da Xiaomi Finalmente chegou nas minhas mãos Hoje a gente vai fazer o unboxing do Poco F6 normal Então bora abrir essa caixa que eu tô ansioso e tô com medo aí de não tá quebrado Tá aqui a caixa do Poco F6 Seguindo aí o mesmo padrão visual das caixas da linha Poco, né? Caixa do Poco X6, X6 Pro, tudo igual Eu espero de verdade que não tenha quebrado, mano Puxar esse plástico Ó, tá saindo facinho Cara, eu acho muito bonita as caixas da linha Poco, mano Toda amarelona Tirar isso aqui E aqui está o bonitão Aparentemente tá inteiro, né? Tirar ele aqui Bom, aqui tem algumas informações sobre o Poco F6 normal Como o processador, que é o Snapdragon 8S Gen 3 Um baita de um processador A variante aí do processador top de linha da Qualcomm desse ano, né? Esse processador chegou a marcar mais de 1.500.000 pontos no AnTuTu Ficando acima, inclusive, do processador do Poco X6 Pro Aqui tem informações da tela, né? Que é um Flow AMOLED Crystal Res de 120 Hz Carregamento turbo de 90 watts Muito bom Tirar ele desse plástico Cá está ele Poco F6 normal Nossa, como tá bonito essa cor que eu peguei aqui, cara Esse daqui é o Titanium Gold Ou um Titânio Ouro, né? Que eles estão chamando Cara, tá muito bonito esse Poco F6 Sério mesmo Olha só essa telona dele Vamos ligar aqui pra ver se tá com bateria Tá, tá com bateria Deixar ele aqui do lado Ver o que tem no restante da caixa Não é surpresa pra ninguém, né? Cabo E o nosso baita carregador de 90 watts Que deve dar uma carga completa no aparelho aí em mais ou menos 30 minutos Quero testar a velocidade de carregamento depois Que dentro, muito provavelmente, vem a capinha, né? Que a Xiaomi sempre costuma mandar E agora Na cor preta Usando Utilizando um outro material E eu gostei muito dessa nova capinha aí que a Xiaomi tá mandando Vou colocar no aparelho, né? Pra ver como fica Bonitão, hein? Fala sério Olha só como ficou bonitão o Poco F6 Que tamanho de model de câmera, né? Se você colocar ele deitado, não parece os olhinhos e o nariz de um personagem de desenho? O Poco F6 já tá vindo aí com o Hyper OS Tá atualizadíssimo já Bom, queria mostrar ele em mais detalhes pra vocês Começar por esse acabamento, cara Em alumínio escovado Olha só que coisa linda Trouxe um efeito muito bonito pro aparelho As laterais também são em alumínio E segue também esse estilo escovado Muito bonito, né? Essa construção dele tá dando uma robustez muito grande De fato, é um aparelho muito premium quando você pega ele na mão Aqui embaixo, altos-falantes Conector USB-C A entrada do chip também é aqui embaixo E aqui em cima a gente tem mais altos-falantes Que significa que ele tem som estéreo E olha só o detalhe no aro da câmera Que tem uma cor meio dourada, né? Muito bonita também Esse é o Poco F6 normal, cara Tá lindo demais Já falei isso, né? Poco F6 configurado Já tô aqui dentro do sistema Rodando o HyperOS O novo software da Xiaomi, né? Pros celulares da Xiaomi Há quem ame, há quem odeia esse novo HyperOS, né? Particularmente gosto bastante Sinceramente, eu não acho que mudou muita coisa em relação à MIUI Essa versão que eu peguei tem 8 de RAM nativo Mais 4 que você expande na RAM virtual O meu tem 256 GB de armazenamento Mas você pode pegar aí a versão de até 512,12 de RAM Cara, a Xiaomi tem caprichado muito aí na qualidade das suas telas Esse AMOLED do Poco F6 tá muito bonito, cara Novamente, é um display que tem 120 Hz Tem uma taxa de resposta muito boa Bom, falando em poder de fogo, né? Como eu já disse, ele tem o Snapdragon 8S Gen 3 Que chega a marcar aí mais de 1 milhão e 500 mil pontos No AnTuTu É muita coisa, cara Esse celular é muito poderoso Reforçando, ele marca mais pontos aí que o Poco X6 Pro E agora dá pra controlar ele com gestos Sem tocar na tela do celular, ó Basta vir aqui Dá uma cenadinha pra ele E eu posso alternar entre os vídeos do TikTok, por exemplo Sem tocar na tela, cara Olha só Que legal Quando eu estiver ouvindo uma música, por exemplo Eu posso aumentar ou diminuir o volume Bom, falando das câmeras O Poco F6 tem dois sensores Com um principal de 50 megapixels Mas, cara, vale lembrar e reforçar Que fotografia não é o foco dessa linha de celulares da Poco O objetivo aqui é entregar o máximo de desempenho possível Pelo menor preço Inclusive, eu tô louco pra fazer os testes dessa câmera dele aqui E vou trazer pra vocês no canal Bom, mas me conta aí nos comentários O que você quer que eu teste no Poco F6 Quais recursos Quais aplicativos Quais jogos Ah, e se você estiver pensando em comprar ele Eu tô deixando o link fixado aqui no comentário E também na descrição do vídeo E também na descrição do vídeo E também na descrição do vídeo E também na descrição do vídeo